A Polícia Civil de Peabiru prendeu o Guilherme Moraes, acusado de participação de vários roubos e furtos, tanto em Campo Mourão quanto em Peabiru. Foi feita uma investigação a respeito de, inicialmente, dois roubos e vários furtos na cidade, que todos indicavam para a autoria do mesmo grupo de pessoas. Então, foi feita essa investigação, esses roubos foi um que ocorreu no Beto Lanches, outro um casal que estava em um ponto de ônibus, foi levado do celular, e também os furtos de bateria de caminhão. Em todas essas situações, as pessoas indicavam o envolvimento de pessoas que utilizavam um veículo roxo, um Monza roxo. A partir da identificação desse veículo, nós conseguimos identificar um dos autores, que foi reconhecido por todas as vítimas, tanto a vítima do Beto Lanches, como o casal que foi roubado ali no ponto de ônibus. E, a partir da identificação e do reconhecimento, foi postulado pedido de prisão, o Poder Judiciário e o Ministério Público foram favoráveis, o Poder Judiciário determinou a prisão desse indivíduo. E isso aconteceu de forma muito rápida, a partir da conclusão das investigações, em três ou quatro dias, já estávamos com o mandado de prisão em mãos, e nem tivemos oportunidade de cumpri-lo. A polícia militar lá de Campo Morão acabou cumprindo esse mandado, porque pouco tempo depois, nem um dia depois que esse mandado estava em nossas mãos, o irmão desse indivíduo, que é adolescente, já havia praticado um crime também. E a polícia militar havia chegado à conclusão de que ele era o autor, o apreendeu em flagrante e, no mesmo contexto, acabou encontrando esse rapaz, que é responsável por esses dois roubos e pelos furtos de bateria aqui na cidade. E acabou encaminhando eles pra gente aqui. Esse rapaz, ele é conhecido no meio policial? Sim, esse sim. Embora ele seja de Campo Morão, seja natural de Campo Morão, e que constantemente ele estava vindo pra cidade pra praticar esses roubos, segundo as informações da polícia militar de Campo Morão, esse é outro rapaz que, coincidentemente, tinha pouco mais de um mês que tinha feito 18 anos. Então, ele não possui antecedentes formais, né, enquanto adulto, mas enquanto adolescente, frequentemente era abordado e apreendido pela polícia militar.